Desentendimento entre dois irmãos na localidade de Eugênio Lima resultou na morte de um dos envolvidos, um jovem que tinha por volta de 25 anos. De acordo com informações apuradas no terreno, na localidade de Eugênio Lima, um jovem que tinha por volta de 20 tal anos acabou por morrer ao ser supostamente esfaqueado pelo seu irmão. Segundo informações recolhidas no terreno, briga entre dois irmãos estiveram na origem desta tragédia que resultou na morte de um dos envolvidos na madrugada desta segunda-feira na localidade de Eugênio Lima. Informações são ainda escassas, mas no terreno soubemos que o jovem de nome Bruno tinha por volta de 25 anos de idade e foi supostamente esfaqueado pelo seu irmão, um outro jovem na casa dos 30 anos, após um desentendimento que tiveram em casa. Após ser alegadamente esfaqueado, Bruno veio a falecer no hospital central da praia. Já o suposto homicida se encontra detido. Foi muito mais óbvio que o jovem nosso pincel a emergente estar na conta física. ganche. Vamos lá.